Eu vou jogar para baixo e ele vai andar, para cima e lado. Fala galera, o Maicon Manic com vocês para mais um vídeo de trazer, como foi prometido do mês das crianças, Max, um brinquedão e essa vez aqui, esse carrinho maluco, um carrinho bem legal que ele tem um sensor que você coloca aqui e ele promete te obedecer sem você precisar usar aquele controlezinho remoto que também vem nesse carrinho aqui. Então se você quer ver tudo, fica até o final desse vídeo para você não perder nada, não esquece de deixar o meu canal e deixar aquele like para dar aquela força para a gente, beleza? Bora lá! Bom galera, aqui está a nossa caixinha, aqui diz que ele tem disponível no mercado azul, vermelho e verde, mais de 6 anos de idade, porém não vejo problema de uma criança com menos de 6 anos brincar. Diz que ele tem luzes, acho que acredito que seja aqui, nessas rodinhas, rota de MCNAM, não sei o que é, galera, não me pergunte, se quiser dar uma pesquisada aí no Google e coloque aí nos comentários. Giro de 360, ou seja, ele gira 360, tá? Multiplay, vários jogadores, várias pessoas usando, não sei exatamente como é que funciona isso, a gente vai ver. E também tem um carregamento USB, beleza? Então galera, a gente vai estar aqui agora abrindo, é de poder, o que interessa, você está dando uma olhada. Ó, ele vem aqui, vocês podem ver, ó, essa bateriazinha aqui é uma bateria que vai nele, tá? Não sei ainda, vou ver se é no carrinho ou se é no controle, tá? Mas essa bateria aqui, ela é recarregada, beleza? Ó, o nosso carrinho, e aqui a nossa pulseirazinha, nós vamos já já tirar um manualzinho aqui de instrução, que tá, deixa eu ver, tá em inglês, né galera? Tá em inglês. Mas eu acredito que deu pra ajudar em alguma coisa, beleza? E aqui também o outro manual, o manual de usuário do controle remoto, tá? E aqui, ó, o controlezinho remoto, galera, olha só, parece mais um controle de videogame, né? Olha só, bem legal, parece ser bem, bem fácil de utilizar, né? Pra você pegar o jeito ali. Então, olha só, vamos lá, tirei aqui a pulseirinha, olha só, primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui a pulseira, ó, essa aqui é a pulseira, né? E você vai tá colocando ali no pulso, pra poder a gente utilizar e controlar o carrinho através dessa pulseira, tá? Aqui vem uma bateria, a gente vai tá tirando isso daqui, aqui, né? Que é a proteção ali da bateria, e a gente vai tá já já utilizando ela, beleza? Aqui o nosso, o nosso controlezinho, a gente vai tá abrindo aqui, porque aqui pega duas pilhas, tá? Então, ou seja, o controle não é recarregável, tá? Então, a gente já sabe que pra poder você utilizar o carrinho, você vai precisar de pilha, Que pilhas são essas? Tá dando uma olhada aqui agora, qual pilha, tá? Se é a pilha palito, se é a 2A, ó, pilha 2A, tá? Já tô com elas aqui separadinhas, pra poder a gente tá utilizando, beleza? Então, aqui a gente já sabe, que é duas pilhas, duas pilhas 2A, e aqui, ó, é a bateria dele, né? Essa bateria aqui, que a gente também vai tá colocando aqui agora, beleza? Espero que esteja com um pouquinho de carga, né? Pra gente poder já pegar e já fazer logo o vídeo, senão eu vou ter que colocar um tempinho pra carregar, pra depois trazer pra vocês, mas, pra você aí não vai mudar nada, porque o vídeo vai tá editado, né? Então, ó, aqui você com a chavezinha, com a chave Phillips, você vai tá retirando, guarde o parafuso com muito cuidado, apesar de que o parafuso é de encaixe, então o parafuso aqui é mais uma uma proteção maior, olha isso, ó. Você vai colocar, então, aqui, ó, a sua bateriazinha, certo? Sua bateria. Aqui está. Ó, ele já ligou, galera. Ele já ligou as luzes. Tá? Então, a gente vai tá colocando aqui encaixando aqui agora a sua filha. Tá? Primeira parte. Esse cabozinho aqui, esse cabinho aqui, a gente vai precisar ver também aonde que ele pega, tá? Acredito eu que seja o carregador, certo? Pra carregar essa bateriazinha. É isso mesmo, é isso mesmo. Ele vai pegar, aonde aquele cabo pegou aqui no carrinho, você vai tirar aquela bateria, vai colocar aqui e vai no USB pra poder tá fazendo o carregamento do carrinho, certo? Então, aqui ele já está ligado. Aqui, a bateria, a gente vai tá tirando aqui, ó, ó, certo? Tiramos aí, já vai estar funcionando. pressionei aqui, ligou também aqui a pulseirinha, certo? Pulseirinha ligada e aqui o nosso, o nosso controle, pra mim, vamos estar ligando agora com as duas filhas, ó, também, já ligamos e controle. Certo? Ó, piscando. Então, já estamos aqui com tudo ligado, certo? Vamos testar o motor de controle agora, né? Ó, ele já ligou. Maluco, ó. Será que é isso aqui que tá controlando aí o sujeito? Ó, eu vou jogar pra baixo e ele vai andar, ó. Pra cima, pro lado. O outro. Então, galera, a pulseirinha realmente funciona, hein? Realmente funciona. Então, vou desligar a pulseirinha aqui agora, pra gente tentar usar ele no controle. Tá? Ó, desligue a pulseirinha, certo? Então, galera, no controle, ó, ele também funciona, tá? Olha só. Do lado, pro outro. Vou botar a mão aqui pra ele não cair. Ó. Então, o controle também, ele funciona muito bem, tá? Porém, quando você passa do, você desliga a pulseirinha pra jogar pro controle, você precisa desligar a pulseirinha, pra desligar o carrinho e ligar novamente, pra poder ele funcionar no controle, beleza? Então, agora a gente vai pro espaço maior, pra gente poder tá testando ele, né? Vendo a velocidade, vendo como ele funciona, beleza? Então, vambora lá. Então, galera, aqui, ó, tá a pulseirinha dele, que é o sensor, onde você pode controlar, tá? Então, ó, se eu abaixar aqui, ó, abaixei o pulso, ele vai pra frente, levantei, ele vem pra trás, de um lado, pro outro. Então, ó, é muito difícil de controlar ele com o sensor. Parece fácil, né? Verão no vídeo, mas é só. Bem difícil de controlar ele com a sua pulseirinha aqui, tá? Agora a gente vai utilizar o controle, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil, tá? Então, eu vou te ligar aqui. Olha só, galera, o controle é muito mais fácil do que a gente tá controlando ele, ó. Tem a pulseirinha, tem também o controle, pra poder a gente utilizar o carrinho, muito legal, muito top. Fica aí pra vocês, mais um produtinho no canal. Beleza?